Bom dia pessoal, nós vamos com a segunda parte dessa parte aqui abandonada Olha só, aqui em Guaramirim Primeiro vou mostrar a parte de baixo e depois vamos na parte de cima gravar para vocês Bem na beira da BR, de Guaramirim Acho que o problema é que era um banheiro de saque Olha só a visão daqui em trás Imagina ficar aqui na janela só observando ali atrás A porta também já quebrada Ali ficava perto da caixa d'água Da caixa d'água Olha que grande aqui Aqui vai ser demolido porque eles vão fazer a BR aqui Aquela parte lá só vai e aqui só vem Aí a princípio parece que eles vão fazer a BR aqui também Parece Uma mesa Né Aqui outro quarto E olha a visão que tem na terra Silêncio total Aqui um dos móveis velhos Outro quarto E aqui é o banheiro Agora vamos para a parte de cima Agora Né Para mim O primeiro vídeo Foi da borracharia Agora estou gravando essa parte aqui Abandonada Aqui Aqui a garagem Provavelmente Aqui era a garagem Ó Outra porta quebrada Né Outra porta quebrada Né Aqui Aqui era um banheiro Ó Está com o vaso sanitário ali ainda Tudo de ressalto Ou ressalto de ressalto Aqui vai aqui também Um pedaço de ressalto Aqui provavelmente era a cozinha Eu acho que era a cozinha Porque Tem uma série de exaustores Né Ó Que legal Olha só que bacana Usando a pia E olha a visão Que o cara tinha No fundo Lá na frente Tem umas canas plantadas Aqui já arrancaram A fiação toda Muito vídeo quebrado também Ó Já arrancaram a janela também Também já levaram a janela também Levaram o cubo A caixa d'água Ficava ali Aqui nem a porta mais tem Tá Foi que a porta Ó Aqui era de internet Aqui lá na frente Ela também já carregaram os internets Né Agora E a porta O que sobra da porta Tá aqui ó Agora vamos Para o outro lado Aqui também mais uma Um quarto Provavelmente E a BR tá ali ó Tem até uma Uma aranha Tá aqui E aqui o outro quarto E veia Da BR De Guaramanga E vai Porticeira Olha só O movimento fraco hoje Sábado Tá bem tranquilo E aí E aí E aí E aí Eu não quero As A cena da porta Para vender E aí E aí E aí Aqui uma sacada De alumínio Só que também Já carregaram tudo Já Aqui também Tá A janela Que já Arrancaram tudo Ó E a borracharia Tá ali ó Ó Antes Nós gravamos Antes ali ó No primeiro vídeo Lá embaixo Se despedir Deu Então é assim pessoal Quem não é inscrito no meu canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Deixe seu joinha Né Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Valeu E depois assista O primeiro vídeo Da borracharia E o vídeo Dessa parte aqui Abandonada Aqui em Guaramirim Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí